Alunos do primeiro e terceiro ano do ensino médio da escola estadual Padre Arlindo desenvolveram um projeto desde o mês de março com os temas voltados à realidade do bairro Jardim das Palmeiras em questão ao meio ambiente, saneamento básico e doenças epidemiológicas e também os problemas enfrentados em diversas épocas. O principal intuito da criação do projeto é formar uma nova consciência para aquela sociedade. Nosso objetivo maior foi estar levando conscientização para a população, não só do bairro, mas do município de Campo Novo, do Paracis e também levar informação, porque muitas pessoas não conhecem os procedimentos que acontecem aqui dentro de Campo Novo e do Paracis quanto ao lixo, quanto ao lixo hospitalar e também estar conscientizando a população do bairro sobre os problemas que nós enfrentamos aqui dentro do bairro. A questão das queimadas, não deixar lixo acumulado nos terrenos vazios. Sobre a própria coleta de lixo que a população faz dentro da sua casa. Então o objetivo maior é estar conscientizando e levando a informação para a população aqui do bairro e a população em geral de Campo Novo e do Paracis. Os alunos através da pesquisa Campo desenvolveram projetos e maquetes do bairro em questão ao saneamento e de como deve ser enfrentado esse problema. O bairro na época de chuva enfrenta o problema com as enchentes e na época de seca as doenças respiratórias aumentam, devido às queimadas e à umidade do ar. Através dos trabalhos, os alunos tendem a mostrar a realidade do bairro onde moram. Como que foram desenvolvidos os trabalhos aqui apresentados? Esses trabalhos foram desenvolvidos com pesquisa de campo dentro do bairro e também do município para estar mostrando um pouquinho da nossa realidade. Onde nós trabalhamos sobre agrotóxicos mais voltados para o meio ambiente e também outros problemas como lixo hospitalar e saneamento básico. Com esse projeto a gente veio também visar a sanar dúvidas sobre isso que muita da população não sabe. Por exemplo, que Campo Novo tem uma central de recebimento dessas embalagens de agrotóxicos que se deixadas no ambiente podem causar problemas tanto para nós quanto para o solo. E isso pode prejudicar. E também com a destinação dos lixos hospitalares, dos lixos do nosso município que muita gente não sabe que o aterro sanitário existe, mas não é adequada a forma de coleta. Legenda Adriana Zanotto